Olha, e vou ser bem sincero, esses tipos de toques que eu estou dando para você aqui, voltados para o mercado de trabalho, infelizmente, você vai aprender praticamente zero disso dentro da faculdade, se não for absolutamente zero, é o que eu chamo aqui do potencial dos nichos de mercado, que foi o que eu conheci aqui com esse livro aqui, que é o chamado A Calda Longa, do Chris Anderson, que traz algo bem legal para a gente aqui, que é o que? A gente tem uma grande quantidade de vendas, uma grande quantidade de procura nos mercados de massa, e nos mercados de nicho a gente tem uma procura bem menor, mas a gente tem uma calda muito longa, que é o que? A gente tem muitos, mas muitos, mas muitos, mas muitos mercados de nicho, dentro da educação física aqui do trabalho, do personal trainer, eu penso como o que? Mercado de massa, a gente está falando aqui de saúde em geral, é o cara que quer qualidade de vida, é o cara aí que quer hipertrofia, emagrecimento, esses são os mercados de nicho aí, os mercados de massa como um todo, de nicho, cara, aí a gente tem uma quantidade enorme, tá? Para cada grupo especial desse, gestante, idosos, doenças cardiovasculares, hipertenso, diabetes, para cada esse daqui eu já tenho um nicho, tá? Além disso, dentro dos grupos de massa ali, eu posso ir destrinchando isso em nichos, então por exemplo, o mercado aí de emagrecimento é um mercado ali de massa, então é um mercado onde eu vou ter muita gente procurando, mas eu também vou ter muito profissional capacitado para aquele mercado ali. Agora, quando eu entro ali no mercado de emagrecimento para mulheres de 30, 40 anos, aí eu já vou estar trazendo para um nicho que eu estou destrinchando nesse mercado, entrando em um nicho específico, o nicho já começa a ficar mais interessante, tá? E por que é interessante você conhecer o nicho e especializar em um nicho, tá? Porque mercado de nichos tem uma maior dificuldade de encontrar profissionais capacitados, então, por exemplo, aquela questão ali de hipertensos ali, eu quero perguntar para você aí, você sabia que precisava fazer toda aquela série ali de aferições ali? Pré-treino para o hipertenso? Eu imagino que não, tá? Exatamente porque tem poucos profissionais capacitados para lidar com hipertenso, apesar dele ser um nicho razoavelmente grande, como eu mostrei para vocês ali, um quarto da população brasileira, tá? Então, a partir do momento que a gente tem poucos profissionais capacitados, você pode cobrar aí um valor bem mais alto quando você é um profissional capacitado para aquele nicho específico, tá? Então, eu recomendo fortemente você que é profissional aí, você que ainda é estudante aí, se especializar em um nicho específico, ser realmente uma autoridade em um nicho específico e depois disso, se você quiser, você pode alterar aí de nicho, pode trabalhar com outros nichos também. Por quê? A partir do momento que você é uma autoridade em um nicho, você transformar essa autoridade em outros nichos é muito mais fácil, tá? É muito mais fácil você trabalhar com um nicho específico, ser uma autoridade naquele nicho, do que trabalhar aí com várias, com várias, com qualquer tipo de pessoa. Ah, não, eu atendo qualquer um aí, atendo deficiente, atendo ali mulheres, homens, idosos, crianças, cara, é muito difícil você conseguir aí uma autoridade em vários nichos ao mesmo tempo, tá? Até professores nossos lá da Sitius Play, então, quem é aluno da Sitius Play aí vai saber. Então, por exemplo, a gente tem um professor lá que dá aula só sobre lesões, tá? Ele é um personal trainer, tá? O Lucas, ele é um personal trainer específico de lesões, ele sabe tudo sobre lesões ali. A gente tem um professor Vinícius que ele fala só sobre grupos especiais, então, dentro da Sitius Play lá, ele dá aula sobre grupos especiais. Por quê? Porque ele é referência nesse nicho, ele só atende alunos nisso, ele só atende alunos diabéticos, hipertensos, de doenças cardiovasculares, tá? Então, ele é autoridade nesse assunto, tá? E isso facilita muito o processo dele, facilita que ele seja um profissional de sucesso aí, beleza? Ó, e vou ser bem sincero, tá? Esses tipos de toques que eu tô dando pra você aqui, voltados pro mercado de trabalho, infelizmente, cara, você vai aprender praticamente zero disso dentro da faculdade, tá? Se não for absolutamente zero e até mesmo aí pós faculdade, alguma pós graduação, alguma coisa assim, você vai aprender quase nada disso daí, tá? Então, assim, aproveita muito aqui nós que temos essa visão voltada pro mercado de trabalho, porque a gente sabe que pra você ser realmente um profissional de sucesso, é importante que você entenda do conteúdo técnico, que é esse conteúdo que a gente também tá trazendo pra vocês aqui, tá? Baseado em ciência, mas também que você conheça aí um conteúdo de marketing, de vendas, de branding, pra você conseguir aí conquistar mais alunos e atender mais pessoas e com isso aí ter um maior leque aí de informações e realmente ser um personal de sucesso, tá? E até através disso eu quero te dar aqui duas dicas simples pra você ter uma carreira de sucesso, tá? Primeira coisa, capacitação constante, tá? Eu falo aqui o segredo dos grandes profissionais aí, tá? E eu falo isso através aí de observação, eu sou viciado nesse tipo de coisa, poxa, eu vejo ali um cara que é o grande ali em alguma atuação específica, eu quero saber o porquê que ele é grande naquilo dali, tá? O porquê que ele conseguiu ali ser uma autoridade naquela atuação específica e eu vou atrás disso, tá? E aí basicamente eu vejo aqui que um dos fatores é essa capacitação constante, tá? Que é o quê? Lembre-se sempre disso aqui, sempre, sempre, sempre. Quando você tá ali remando, tá? É importante que você reme sempre dos dois lados, tá? Se eu remar só de um lado aqui, o que vai acontecer? O meu barquinho ali vai ficar dando volta, tá? Se eu remo só do outro aqui, meu barquinho fica dando volta pro outro lado. Se eu remo dos dois lados aqui, o meu barco vai pra frente, tá? Então é importante que você sempre pense em remar dos dois lados. E quais são esses dois lados aqui? Conhecimento e prática, tá? Que é o quê? É consumir o máximo de conhecimento possível, é ter uma capacitação constante, é ter uma atualização constante, sempre tá procurando aqui novos conteúdos. Então você que tá aqui comigo, eu já tô vendo que é um cara que quer isso, né? Então se você tá nessa capacitação online aqui com a gente, é um cara que quer realmente mais conhecimento, que quer uma capacitação constante, mas é importante que você aplique na prática também, tá? Então todo esse conteúdo que a gente tá passando pra vocês aqui, cara, já vai aplicando na prática, tá? Já aplica aí com um aluno seu, se você ainda é estudante, aplica em você mesmo, às vezes num colega aí, numa pessoa da sua família, tá? Já vai aplicando na prática, porque só na prática você vai realmente ali ver que aquele conhecimento é válido ou não, tá? Então você vem aqui com um reminho aqui do conhecimento, vem com um reminho da prática, tá? Isso é fundamental pra você ter uma carreira de sucesso. E além disso, é muito importante que você faça parte de uma comunidade, tá? Porque fazer parte de uma comunidade, estar junto de outros profissionais, estar junto de outros personal trainers aí de sucesso, vai fazer com que você fique atento a tendências de mercado, então fica atento aí com o que está na moda, com o que aí facilita com que você consiga conquistar novos clientes, te ajuda aí com as atualizações, a saber o que está acontecendo no mercado, a saber onde tem capacitações pra você se atualizar, e também você vai ter um grupo de apoio ali, pessoas te ajudando, pessoas te dando suporte ali pra você realmente aí conseguir crescer na carreira, tá? Juntos nós somos mais fortes aqui, de novo, a gente quer que dentro da CITUS aqui, conseguir conquistar aí uma carreira de sucesso pra todos vocês, fazer uma educação física mais forte, fazer com que a gente seja realmente valorizado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.